Quem não deixou para acertar as contas com o Leão na última hora, está tranquilo. Já fiz o primeiro dia, inclusive. Foi rápido, então? Rápido, porque eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa, então tem que ser logo no início. Tomo como perfil, no primeiro dia já declarar, deixar tudo pronto para que não dê atrapalho depois. De acordo com a Receita Federal, 6 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração. Já declarou esse ano? Ainda não, mas eu vou dar um jeito de já acertar isso aí. O prazo para entrega vai até amanhã, à meia-noite. Esse contador explica que quem ainda não entregou o documento tem a opção de remeter a declaração incompleta para evitar a multa. E se realmente ele não conseguir esse documento, que é importante para ele colocar na declaração, mesmo assim ele faça a entrega da declaração e depois ratifique. Então, para o contribuinte, melhor ele entregar e depois fazer a ratificação quando ele receber esse documento. O contador alerta ainda para alguns cuidados na hora da declaração. Aquele contribuinte que declara o seu dependente e esquece de declarar a renda do dependente, com certeza, na hora que a Receita Federal cruzar as informações, ele vai cair na malha fina direto. É preciso ficar atento também nos horários em que a transmissão pode ser feita. Entre a uma e cinco horas da manhã, o sistema da Receita Federal entra em manutenção. O contribuinte pode até fazer o download e preencher o formulário, mas não consegue enviá-lo nesse período. As declarações podem ser enviadas pela internet, através do site da Receita, ou entregues em disquetes nas agências da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74 e pode atingir até 20% do imposto devido.